Bom pessoal, eu sou o Miguel Bahia, eu sou o diretor executivo da Fancloud. Fancloud é uma startup de música que está incubada aqui ao lado no Porto Mite. E amanhã, domingo, dia 8 de fevereiro, a gente vai lançar o primeiro módulo do que será essa plataforma. Basicamente, o Fancloud propõe uma nova forma de interação fã-artistas. A gente identificou que há um gap no mercado, não só de engajamento real do fã, juntamente com o artista e participar mais da carreira dele, como também um problema de mercado de venda. Muito artista não tem a sua loja própria para vender os artigos, os produtos físicos que eles desenvolvem. Então, o Fancloud, a gente está chamando do fã-clube da nova geração, basicamente é uma plataforma de interação onde toda a ação do fã que ajuda esse artista a progredir na carreira, toda essa ação é transformada em pontos e esses fãs são ranqueados, assim podendo saber, por exemplo, o artista, ele pode saber quem são seus superfãs, quem são meus 100 melhores fãs em São Paulo, ou quem é o meu melhor fã em São Paulo, por exemplo. E ter essa relação horizontal com o fã. O fã participar melhor da carreira do artista, não ser uma relação verticalizada, e sim horizontalizada, então a gente está trazendo essa plataforma e vocês que são fãs, como eu, poder interagir com o artista e saber a relevância da tua ajuda para aquele artista chegar aonde ele quer chegar. Então, o que é que eu posso mais falar para vocês? Basicamente, qualquer coisa pode ser computada, e aí os artistas vão criar desafios. Então, se eu chamo mais amigos para esse fã-clube, se eu compartilho um conteúdo, se eu comento um conteúdo, inclusive se eu escuto música dentro desse local, e até mesmo se eu compro um merchandising, tudo isso é transformado em pontos. Por exemplo, vou dar um exemplo, se eu quero comprar uma camisa, e essa camisa é 80 reais, cada real que eu compro vai se transformar em um ponto. Então,